Com as altas na inflação e na taxa básica de juros, uma operação voltou a ser atraente para os investidores iniciantes, o Tesouro Direto. O número de pessoas posicionadas no programa é o maior da série histórica. Apesar da instabilidade, em meio à resolução da PEC dos Precatórios, as taxas operam em constante alta, e isso nas últimas semanas. E além do retorno, o investimento se destaca pela estabilidade. Investimento bom é aquele que rende. E na hora de aplicar, alguns investidores buscam, além do lucro, segurança. Foi por isso que a Deise se interessou pelo Tesouro Direto. Por ser um investimento que te garante um retorno acima da inflação, e por ele ter liquidez diária e você conseguir se planejar para fazer investimentos de forma automática e mensalmente também. A planejadora financeira faz investimentos desse tipo há quatro anos. Ela diversifica a carteira para ter opções de resgate imediato ou para o futuro. Para a reserva de emergência, que é aquele investimento que eu vou precisar mais no curto prazo, eu busco investir nos tesouros que são indexados à taxa Selic. E para longo prazo, pensando na minha reserva de aposentadoria, eu busco investimentos que me paguem um ganho real acima da inflação, ou seja, o Tesouro IPCA. O Tesouro Direto é um título emitido pelo Tesouro Nacional para Pessoas Físicas. Na prática, ao investir, é como se emprestássemos o dinheiro para o governo e depois ele é devolvido com juros. Mas é preciso analisar bem antes de fazer as escolhas. Existem três tipos de títulos no Tesouro Direto. Os pré-fixados, que você já sabe quanto vai receber, porque tem taxa de juros fixa, ideal para quem pensa no médio e longo prazo. Há também os títulos do Tesouro Selic, com rentabilidade atrelada à taxa Selic, bom para o investidor iniciante que quer fazer o resgate mais cedo. E, por fim, o Tesouro IPCA, atrelado à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, com rendimento igual à variação da inflação e mais uma taxa pré-fixada de juros. Nesse caso, ideal para quem pensa em um futuro um pouco mais distante. Não basta só escolher o tipo de investimento e aplicar o dinheiro. Esse especialista explica que, antes de tudo, é preciso definir os objetivos e analisar a taxa de juros. A gente costuma brincar que a taxa de juros é quem manda em tudo. Então, como nós estamos com uma taxa de juros futura e presente, inclusive, também, já considerando sendo elevada, isso faz com que você, então, tenha uma prospecção de aumento nos investimentos em renda fixa também. Então, você tem um aumento da taxa de juros, você tem aí uma perspectiva de aumento do Tesouro Direto. Os cenários econômicos e políticos que também podem influenciar na taxa de juros são radares importantes para quem planeja investir ou intensificar as metas de investimento. E o primeiro passo para começar não é difícil. A maioria dos títulos que estão disponíveis lá no site do Tesouro, você consegue investir com R$ 32,00. Então, não precisa de muito dinheiro. Além do valor ser baixo, você consegue fazer uma programação mensal de investimentos. Então, você pode colocar ali de maneira automática, através da sua corretora, e fazer como se fosse ali uma poupança programada mesmo, pensando no seu futuro, na sua aposentadoria.